Vai abrindo o episódio desse NXT com o The Game Triple Age Chefão nessa brande amarela, vamos ver o que ele tem para anunciar essa noite Para esse episódio do NXT, o grande, o lendário Triple Age 14 vezes campeão mundial, eterno Triple Age Já passou da hora de termos algum campeão diferente Aleister Black vem dominando o título do NXT há muito tempo Isso significa que seus desafiantes não estão sendo pários E é preciso que seu próximo desafiante seja alguém que realmente consiga tirar o seu título É por isso que essa noite teremos uma batalha royal Onde o vencedor dela irá ser o desafiante de Aleister Black no próximo episódio do NXT Pelo título principal do NXT Então vamos lá, vamos para essa batalha royal que foi anunciada pelo Triple Age Teremos vários membros aí lutando, já começou Lembrando que o vencedor é o próximo desafiante ao título do NXT Foi deixado claro pelo Triple Age Será o próximo desafiante do NXT, já tem gente eliminada Já tem gente eliminada E aí o Larsen vai tentando tirar o boxeador, aí é briga de gente grande É uma briga boa ali dos dois Uma briga muito boa Mas o Larsen não conseguiu E segue o combate, já teve gente eliminada em segundos E aí você vê que como são oito superstars, foi uma bagunça no ringue Uma bagunça até ir saindo ali pelo menos uns dois Um já foi, né? São sete agora dentro do ringue Lembrando que o vencedor vai então ser o desafiante ao título do NXT de Aleister Black Quem vai conseguir esse efeito? Eu não sei Vamos descobrir agora Aí o Wayne se defende, manda uma na cara do Calistinho agora Tá ali o TJP, tá ali o Roderick Strong TJP tenta acertá-lo, acaba errando ali Lá vai ali o Wayne, põe lá em cima o TJP Power Bomb Mais um, mais um Power Bomb do Wayne Mais um então, mais um Power Bomb do Wayne Wayne Jacobs Vai se dando bem Vai se dando bem Coloca ali o TJP no corner Vai tentar eliminá-lo Será que consegue? Parece que sim Parece que sim Falta pouco Falta muito pouco Vai eliminando Vai eliminando Quase, quase chegou ali Perto, perto Parece que o TJP vai escapar Por pouquinho o TJP já não ia embora Por pouco, muito pouco Mas ele insiste O boxeador insiste Nossa, que chute agora do Tyler Breeze pra cima do Wayne Parece que estão com medo do grandalhão Já estão se unindo contra ele Mais um grande chute ali pra cima dele Nocauteado, como diria ele mesmo Nocauteado Acerta ali as costas dele mais uma vez Levanta Vai tentar acertá-lo ali Opa, segurou Segurou De novo Vários giros Neckbreaker Enquanto isso O Calixto é eliminado O Calixtinho acabou sendo eliminado Já foi dois Tem seis ainda dentro do ringue A Khan Levanta ali o Wayne A Khan Tenta acertá-lo Acaba errando Jogado ali agora Vamos ver se vai ser eliminado Não Fica pendurado ali Vamos ver Vamos ver Tentaram ali acertar agora O Wayne Mas acabou Se dando mal ali o Roderick Strong É muita gente Já foi eliminado ali O Calixto já foi Eu já tinha visto isso E olha ali Opa Eliminado o Roderick Strong O Wayne aproveitou Eliminou o Roderick Strong Pois é meus amigos Agora tem cinco dentro do ringue TJP Aproveita a distração do Wayne Bate ele ali no Conor Será que consegue tirar? Tentava tirar Mas o Wayne é mais Esperto Joga ali o TJP no Conor Será que tira? Não TJP também escapa Tá difícil TJP Segura o Wayne TJP Que que é isso? Olha o que ele tá fazendo Olha o que ele tá fazendo Gira Nossa Que que é isso? Mas o que que é isso? Que golpe foi esse? Bela combinação ali com as pernas Tentava acertar ali o Wayne Opa Olha o Lars Sullivan Olha o Lars Sullivan Tirando ali o Akam E mais uma vez ali O Wayne elimina mais um Eliminou o TJP agora Sobrando ali Lars Sullivan e Tyler Breeze Lars Sullivan e Tyler Breeze Junto com o Wayne Será que ele vai se unir com o Lars? É briga de cachorro grande agora Lá vai pra cima dele agora o Wayne Dois grandalhões E acaba agora com o Lars Sullivan Vem cá Breeze Tyler Breeze Lars Sullivan Wayne Jacobs Quem vai conseguir Vencer essa batalha royal E ser desafiante ao título do NXT? Tá difícil Tenta de novo acertar ali o Breeze Breeze escapa dele Breeze Tenta acertar ele Não Leva esse soco na cara Tá sangrando agora Tá sangrando agora Enquanto isso o Lars Sullivan É o que mais tá descansado Detalhe é esse Tá muito descansado o Lars Sullivan Lá vai ali o Tyler Breeze Escapa dele Tyler Breeze Tenta acertá-lo Wayne Soco na cara do Breeze O Sullivan vai nele O Sullivan vai nele E ferrou Lars Sullivan Segura Arremessa pra corda Que que é isso? Power Slam Sensacional o Lars Sullivan Sensacional o Lars Sullivan Que força Tá descansado Detalhe Tá descansado o Lars Sullivan Isso pode ser uma vantagem pra ele Vamos ver Vamos ver Tenta levantar ali O Wayne Não deu certo Vamos ver agora Wayne Joga ele no corner Wayne Vai tentar tirar Vai tentar tirar o Lars Sullivan Mas tá difícil O Lars Sullivan tá muito descansado Vai ser difícil mesmo Wayne Aproveita ali Segura o Tyler Breeze Pra atacá-lo É meus amigos Tá difícil Tá difícil Qual dos três Vai ser o desafiante Ao título do NXT Lá vai o Wayne Coloca lá em cima O Tyler Breeze Que que vai fazer Vai fazer ali O Power Bomb Pra cima dele Agora é só jogar pra fora É só jogar pra fora Vai lá Quer pegar Lars? Ah o Lars Toma esse soco aqui Superman Punch Pra cima do Lars Sullivan Agora ele não atrapalha Agora ele não atrapalha Porque o Wayne vai tirando Vai tirando o Tyler Breeze Vai tirando o Tyler Breeze O Wayne O Wayne Elimina o Tyler Breeze Sobrando ele e o Lars Sullivan Dois grandalhões Agora vão decidir Quem vence essa batalha royal Valendo Uma disputa pelo título do NXT Vamos ver Vamos ver Ele tenta jogar ali O Lars Sullivan Pra corda Vamos Vai Lars Vai pra corda O Lars não vai Ele é muito forte Sobe em cima ali Do boxeador Enche ele de socos Agora Agora complicou Agora complicou Pode ser a chance Do Lars Sullivan ganhar Pode ser a chance dele Tenta segurar Não Acaba errando Acaba se dando mal Lá vai o boxeador Coloca lá em cima Do Lars Sullivan O que que é isso Mas o que que é isso Power Bomb Power Bomb Pra cima do Lars É a chance É a chance dele agora Tenta acertar o Lars Lars agora Escapa dele Lars Sullivan também Resistindo muito bem Vai levantar Vai levantar Levanta E dá essa Joelhada E vai lá pra terceira corda Vai lá pra terceira corda Tenta dar aquela sua cabeçada Não dá certo Não deu certo Lars Jogada ali pro Conor Lars Vai tentar ser eliminado Não Segura ele ali O Lars Põe lá em cima O que que é isso O que que é isso Nossa Espetacular Espetacular A força E esse golpe Pra cima do boxeador Pra cima do Wayne Wayne Jacobs Tá levando a pior agora Leva esse Close line Meu Deus Tá complicado Tá complicado Lars Sullivan Lars Sullivan Opa Se deu mal agora Se deu mal agora Joga ali pra corda Wayne Ô caramba Não é essa corda Que eu quero Quero jogar ele pra corda Pra eliminar Cara chato Não Ô louco Leva tapa Levou até tapa Agora Meu Deus Vai enchendo ali O Lars de socos Pode ser agora Quem sabe Não Era pra eliminar Não Ele não empolgou Não Não empolga não Não empolga não Mais uma vez ali Wayne Vai pôr lá em cima Vai fazer mais um Power Bomb Põe lá em cima Power Bomb Pra cima do Sullivan Tá cansado Tá muito cansado Ei meu Deus Não dá pra segurar o Lars Lars é muito forte Lars tenta segurar ali Wayne Não Põe lá em cima Que que é isso Lars Sullivan é muito forte Meu Deus De novo Reverte de novo Lars Sullivan Meu Deus do céu Não dá cara Esse cara é imparável Aí Finalmente Finalmente consegui segurar ele Vem cá Lars Vai Coloca aí na corda Vai tentar eliminar o Lars Sullivan Agora Pode ser Pode ser O Lars Sullivan Já tá um pouco cansado Pode ser A eliminação do Lars Sullivan Pode ser Pode ser Lá vai Wayne Lá vai Wayne Com força Vai eliminando Vai eliminando Vai eliminando Eliminam o Lars Sullivan Wayne Jacobs Vence O combate Vence a batalha royal E será o desafiante Ao título do NXT Que coisa hein Que coisa Quem diria Wayne Jacobs Desafiante ao título do NXT Pouco tempo O NXT Já vai poder disputar O título principal Que coisa meus amigos Olha só Que combate Que disputa E ao final Wayne Jacobs É o vitorioso Como vocês puderam ver ali Conseguiu Grandes eliminações E agora Que vem Alistair Black Alistair Black Vai ter que ser Muito bom Pra vencer o Wayne Não vai ser tarefa fácil Não Mas vamos descobrir isso No próximo episódio Então deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Um abraço Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau